O caminho árduo, as batalhas superadas, os desafios conquistados. Tudo isso nos levou a esse momento, a luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Seremos time e torcida, uma só equipe no campo e na arquibancada. Aqui é sentimento, nós somos o CSA, vamos subir azulão! Legenda Adriana Zanotto